. Primo, andamos com a situação comadre? É, Primo disse. Gasolina que tem, ainda morro que ia andar para o trabalho. Primo, o que tem carro? Nem roda. Minha vizinha lá, ele tem carro, que carro lá. Ele que está batendo moleia para amanhã, ele vai andar para o trabalho e está passando. Mas os dias, os dias, eles estão pagando carros. Minha vizinha. Primo, o que é que eu tenho dinheiro para o março? Não, não. Ele mora em assassinos. Tudo sabe que eu tenho dinheiro para o março. Então, vamos preparar para fazer o mundo. Como é que? Trata de organizar festival de Mindara. Festival de Mindara? Festival de Mindara, dias seis, sete ou três dias consecutivos. É gratis. Para que tenha. Mais de 50 artistas. Alhamen? Alhamen. Tampas doi. Alhamen. 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 Vamos lá, não vai ficar muito feliz para a me dar uma alí? Vamos lá? Alhamen. Eu, que fazê-la. A cidade? A cidade? Alhamen. Valeuパola. Minha vizinha lá. Aham. Alhamen! Alhamen. Você não vai me perder? Você não vai perder? Não, não, não. Você não vai me perder? Não. Você não vai falar do Festival de Família. Quem é gostou? 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 Seis, sete, oito. Mais de cinquenta artistas, o Festival da Mindara. A casa gratuita. Eles são pagados. Não, não.